A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 32, de 2021. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem imensa satisfação em receber a todas e todos para participarem nesta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão da Resolução Normativa 696, de 2015, que estabelece critérios e ações de segurança de barragens, aquelas barragens que são fiscalizadas pela ANEEL, em função da alteração da lei que tratou da Política Nacional de Segurança de Barragens, que é a lei que tem o número 12.334, que foi publicada em 2010. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 82, de 2021, e ela está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e todas em virtude da pandemia do Covid-19. Eu convido a todas e todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 Do que a terra mais garrida, teus risonhos e dos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu senho mais amores. Ó pátria, macho, tua graça, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lar parou que os rincas estrelado, e digam bem de louro desta fúmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se erguis a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém de amor, a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, Uma pátria amada, dos filhos deste sol, e as mãos de gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigado à nossa equipe técnica pela transmissão do hino nacional. E esta reunião, ela será conduzida por mim, Elvio Guerra, sou diretor da ANEL, e vou presidir esta audiência. Por Alessandro Cantarino, que é o superintendente de regulação dos serviços de geração. Pelo gentil Sá, superintendente de fiscalização dos serviços de geração. A Fernanda Pereira, que é analista administrativa da superintendência de mediação administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, que vai secretarizar. Também estão presentes a Ludmila Silva, que faz parte da minha equipe de assessoria. Matheus Machado, que trabalha e é um especialista em regulação da superintendência de regulação dos serviços de geração. Pela Renata Farias, da superintendência, especialista também na superintendência de fiscalização dos serviços de geração. Pela Fernanda Proença, Gustavo de Araújo e Andressa Comeno, que atuam na assessoria institucional da diretoria da ANEL. Ao Fabrício Damasceno, ao Luiz Célio da Silva e o Irã Rodrigues, da equipe de áudio e vídeo. E também o fotógrafo da ANEL, Gilmar Félix. Eu lembro que os servidores da agência, que auxiliam na realização desta audiência pública, possuem capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com o aprimoramento dos dispositivos regulamentares da agência. O mesmo comprometimento de cada uma das empresas e instituições que estão aqui representadas e que poderão participar da nossa audiência e que estão dedicando parte importante do seu dia a esse elevante exercício de cidadania. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de repetir. As audiências públicas da ANEL são um momento importante para que a gente aperfeiçoe os nossos atos normativos e aperfeiçoe a regulação do setor elétrico no Brasil. Sim, eu vou registrar aqui a importância para a ANEL na realização dessa audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento, portanto, de apoio ao processo decisório da agência. E todos os atos da ANEL são precedidos da expedição, são precedidos de audiência pública e todas as decisões são tomadas com base naquilo que se discute nas audiências. E esse tema, principalmente, que nós estamos discutindo hoje, que estamos tratando hoje nessa audiência pública, ele tem uma relevância muito grande para o setor elétrico. As novas disposições legais que foram trazidas pela Lei 14.066, e 2020, a recente lei que foi publicada, alterando a lei anterior, que estabelece, na realidade, a Política Nacional de Segurança de Barragens, estabelece diversas inovações que demandaram ajustes no regulamento da ANEL. A regulamentação da ANEL já existia e a publicação dessa lei, que altera a lei anterior de Política de Segurança, fez e levou a ANEL a fazer alguns ajustes que agora estão sendo tratados nessa audiência. A ANEL, ela fiscaliza atualmente 1.299 barragens que estão espalhadas por todo o país, por todo o território nacional. E ter um regulamento, portanto, atual e que reforce as diversas obrigações e deveres nos empreendedores, na garantia da segurança das estruturas associadas às usinas hidrelétricas, é, portanto, um instrumento primordial nas ações de monitoramento e fiscalização da agência. Esta reunião virtual, ela obedecerá aos seguintes procedimentos. Nós vamos passar um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas. Nós teremos uma apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, que será feita pelo Mateus, em torno de 10 a 15 minutos. A manifestação dos expositores inscritos, que também solicitamos que essas exposições sejam feitas em um prazo de aproximadamente 5 minutos. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas, para o meio-dia. E, então, eu já de imediato, dando início à audiência, nós passaremos o vídeo institucional explicando como participar das audiências públicas virtuais da ANEL. Então, mais uma vez, eu solicito aqui a nossa equipe técnica que proceda à transmissão do vídeo. Sempre que a ANEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para a sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H.264. A resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema, poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEL Muito obrigado. Eu vou passar, então, a nossa apresentação técnica, que será realizada pelo especialista em regulação da ANEL, que atua na Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, o Matheus Machado. Então, Matheus, eu peço que você promova, então, essa apresentação e você está com a palavra. Obrigado, diretor Elvio. Vou aguardar aqui o compartilhamento da apresentação. Está todo mundo vendo? Acho que sim, né? Sim. Bem, bom dia. Obrigado, diretor, pela exposição. Sempre a vantagem de começar depois de você, que a gente já vai com o trabalho já bem equacionado, né? Fica sempre mais fácil de desenvolver. Então, esse primeiro slide aqui, a ideia dele é mostrar como evoluiu a questão da segurança de barragem para a gente chegar no momento que a gente está hoje. A preocupação do setor elétrico com segurança de barragem, ele não começa com a Lei 12.334. Isso é muito anterior, né? Se pegar os próprios contratos, já vai ter alguma referência. O que a lei traz é a política de segurança de barragem, né? Ela traz essa conotação nacional e daí dá diretrizes mais específicas para cada órgão, cada entidade, cada agente poder atuar. Então, ela começou lá com a Lei 12.334. Nesse período, né? Depois, a lei define o CNRH, a Conselha Nacional de Recursos, como um elaborador ali das diretrizes. Então, ele elabora ali, mais ou menos, no ano 2012, duas diretrizes principais. E, nesse período todo, a agência foi atuando, interagindo com os agentes, outros setores, para poder ir estruturando o seu normativo, né? Então, a gente, mais ou menos, em torno de 2015, a gente consegue consolidar a nossa normativa, a resolução 696, para o final do ano, né? Ela coincide um pouco com o primeiro evento de rompimento grave que nós tivemos, né? No segmento de mineração, que ocorreu lá o empreendimento de Fundão, em Mariana. A partir daí, a gente, com a resolução publicada, usarei-se um prazo para poder implementar e a ANEL começa a acompanhar, mais para e passo, a questão da segurança de barragem, mas, especificamente, já seguindo bem as diretrizes estabelecidas na lei. Esse processo foi evoluindo, até que, no comecinho ali de 2019, a gente teve um outro evento significativo, o comprimento de barragem de mineração, de novo, lá em Brumadinho. Foi que estartou esse processo, que acabou culminando depois com a Lei 14.066, de 2020. Então, ali também, nesse primeiro momento, foi definido um conselho, né? Um grupo para poder definir, definir algumas diretrizes, fiscalizações que ocorreram. E, após a publicação da lei, a ANEL começou de novo, bem parecido com o rito anterior, né? Interações com os agentes, com os outros órgãos, para poder desenvolver os ajustes que seriam necessários para a elaboração do normativo. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, aqui, a gente tem os objetivos, né, dessa revisão da resolução, que é, basicamente, ou principalmente, adequar à resolução as alterações trazidas pela Lei 14.066, e também alguns aprimoramentos que foram identificados ao longo do tempo, que seriam importantes fazer, né? E, com base nisso, como a gente está, basicamente, refletindo o comando que vem da Lei 14.066, eu entendi que a gente não precisaria fazer uma avaliação de análise de impacto regulatório, porque os comandos já estão definidos em lei. Pode passar para o próximo? Bem, então, o que a gente vai tentar mostrar aqui, de forma bastante sucinta, é alguns itens que foram trazidos pela lei, que a gente procurou, depois, trazer agora para dentro do normativo, né? Então, a Lei de Segurança de Barragem, ela define lá os critérios, né, quais são os empreendimentos que são passíveis de fiscalização, ou que estão inseridos dentro da lei, né, e acrescenta, além desses que já existiam, né, que é a altura de maciço, volume, o dano potencial, médio ou alto, ele acrescenta também a questão de categoria de risco alto. Então, isso também a gente procurou trazer para o normativo nosso. Próximo. Outra questão também que a gente tentou refletir na nova versão do normativo foram os conceitos que foram trazidos na lei, né? A lei trouxe novas definições, como zona de auto-salvamento, zona de salvamento secundário, mapa de inundação, área de acidente, incidente, e outros outros que também tinham reflexo no setor elétrico, a gente também procurou refletir também no normativo. Próximo slide. Tem aqui um extrato, mais ou menos, do que a gente tem, o doutor Elvio já colocou isso, né, no começo, então, mais ou menos, aqui a quantidade de empreendimentos que a gente tem fiscalizados, e aqui, talvez, o ponto mais relevante para o setor elétrico, que é a questão de quem fiscalizaria os empreendimentos de capacidade reduzida, né, que a gente conhece como CGH. Pode passar um pouquinho? Acho que deve ter um, isso. Então, isso sempre, na versão original da lei, existia uma questão de entendimento de quem seria o responsável por a fiscalização, né, desses empreendimentos de capacidade reduzida, e a nova redação da lei deixou espacificada, né, que seriam de competência da ANEL, né, então, a gente tem aqui um grupo grande de empreendimentos que potencialmente podem ser fiscalizados pela ANEL, né, a gente tinha ali a questão de CGHs, algumas ainda não se enquadram, né, por conta daqueles limites previstos em lei, mas é outras que a gente já consegue identificar que seriam passíveis de fiscalização, né, temos aqui um total de quase 1.600 empreendimentos que estão se enquadrando na lei aqui em torno de 800 e alguma coisa, ainda com novos empreendimentos que eventualmente estejam entrando em operação. Então, o importante aqui é exatamente essa questão de que os empreendimentos CGHs, a nova redação da lei traz claridade que ela é uma atividade de fiscalização da ANEL. Pode passar? Aqui, o plano, né, de segurança de barragem, ele tem lá uma série de itens, né, que já estavam refletidos na lei, alguns aprimoramentos. A gente procurou, então, refletir isso no normativo e trazendo principalmente a questão do prazo, que os agentes teriam para poder se informar se o plano ou fazer os ajustes necessários para poder informar que o plano, nessa nova versão, está atendendo os novos comandos da lei, né. Então, a expectativa aqui é estabelecer um prazo para que os agentes manifestem isso. Eu destacaria aqui apenas a questão do mapa de inundação, porque o mapa de inundação, ele já vinha... A gente pode passar até para o próximo slide? O mapa de inundação, ele já vinha sendo previsto, né, no normativo, talvez não com aquelas palavras, mas ele já tinha lá dentro da resolução um encaminhamento. Só que a efetividade dele estava se mostrando muito difícil porque os agentes encontravam um conflito para conseguir avançar quando a gente tinha empreendimentos em cascata, né. Então, o objetivo aqui, né, da experiência e da explicitação que veio com a nova redação da lei foi de trazer um processo que os agentes pudessem conseguir evoluir para a sua elaboração, né. Então, o objetivo, né, do mapa de inundação, ele é definir qual que é o impacto do eventual rompimento, né. Sabe até onde uma onda de cheia poderia impactar ao longo do corpo do rio, né. O objetivo dele é esse. Então, a versão que a gente tinha vigente, os agentes tinham uma dificuldade de conseguir fazer isso em conjunto, né, nos casos de cascata, né. A gente não conseguia que houvesse essa articulação. Então, a gente está propondo agora a elaboração do estudo de rompimento desenvolvido de forma individual identificando a cheia até o empreendimento subsequente. Daí, com essa informação, ela é passada para o agente de jusante que vai avaliar se houver aquele rompimento, aquele volume de cheia, como que o empreendimento dele comporta. Se o empreendimento, eventualmente, não tiver condição de absorver aquela onda de cheia, ele atualizaria o estudo que ele fez e assim sucessivamente, né, ao longo da cascata, né. Então, a gente procurou dar um desenho aqui e colocando os prazos também, né, em torno ali de seis meses para que os agentes pudessem fazer em obtendo o estudo do empreendimento de jusante, como é que ele evoluiria, né, sem também tirar a possibilidade de que se eles quiserem ou tiverem interesse, podem fazer esse estudo todo em conjunto avaliando o impacto ao longo do corpo d'água todo. Pode passar para o próximo. E também a questão do, esse talvez seja o item mais, tem mais alterações ou mais incorporação de informações na nova redação da lei, né. Então, a gente procurou refletir esses comandos que vieram na lei dentro do normativo, né. Então, esse é um item que os agentes têm bastante preocupação, né, porque esse aqui, de fato, é onde está a interação não só com o setor elétrico, mas com a comunidade em si, né, tem a questão de plano de contingência, tudo está sendo tratado dentro, ou grande medida, dentro daqui do PAI, né, que é o plano de ação emergencial. Então, ele trouxe alguns comandos, como ele antes tinha uma especificidade menor, ele era mais para alto risco, né, e atividades ou para quem o setor, o anel demandasse, e agora ele já traz, inclusive, para a questão de DPA médio, né. Ele tem estabelecido na questão de plano de rota de fuga, treinamento, exercícios, implantação de ações antes, também dá um tratamento lá com as asas, né, que é a zona de alçalvamento, o que precisa fazer. Então, questão de equipamento sonóis, então, isso tudo a gente procurou incorporar no normativo. Pode passar para o próximo? Esse item 17 da lei é o que está na questão da prática de fiscalização, né. O setor elétrico, a gente já tem uma questão de fiscalização bastante estruturada, né. Então, a lei trouxe um novo comando que procura atender também os outros setores, né. Então, a gente também procurou trazer nesse primeiro momento para dentro desse normativo. Pode passar para o slide? A gente procurou criar, então, um capítulo específico dentro da resolução para poder tratar dessa questão de fiscalização e penalidades, né, o que estava sendo trazendo a lei. Então, foi criado um capítulo novo no corpo da resolução para poder refletir esses comandos legais. Nesse primeiro momento, isso está sendo tratado dentro desse normativo, mas a expectativa é que talvez com a evolução, dependendo da forma como isso possa ser concluído, que vá para a nossa resolução específica de fiscalização. um capítulo, talvez, específico. Mas a gente entendeu que para esse momento, como a gente está tratando de segurança de barragens, o local adequado para a gente poder fazer essa avaliação e definir os itens que são relevantes e receber as contribuições da sociedade seria dentro desse próprio normativo. Então, a gente tem um capítulo específico, mas dependendo da evolução, pode ser que as conclusões levem a deslocá-lo para uma resolução da agência específica que trata de fiscalizações, penalidades. Pode passar? Aqui é para poder fazer uma referência de alguns itens que a gente entende que ainda não estão maduros ou ainda não são definidos do que a forma de atuar. Então, isso não sendo tratado nesse primeiro momento dentro do normativo, mas dependendo de como evolua a questão, a gente pode, depois, no futuro, tratar. Mas isso aqui, nesse momento, a gente está entendendo que ainda depende de decreto para poder tratar. tanto a questão de credenciamento como a questão de seguro. Esses são dois itens que a gente acha, até porque já tem até um trabalho conduzido principalmente pelo CNRH, nessa linha de alguns itens que a gente precisaria talvez de um decreto, alguma coisa nessa linha para poder direcionar e depois, eventualmente, ter algum encaminhamento. Então, nesse momento, esses itens de segurança relativos à parte de seguro, garantias e credenciamentos não estão sendo abordados nesse normativo. Pode passar? É com isso eu concluo essa apresentação e agradeço a oportunidade de participar. Obrigado. Bom, muito obrigado, Matheus, pela apresentação com muito objetiva e que abordou todos os pontos que são relevantes aqui nessa alteração da resolução da agência. Eu acho que o Matheus destacou aqui alguns elementos muito importantes nessa questão da forma de fiscalizar da agência, mostrando, inclusive, que toda essa discussão se iniciou de alteração, ela se iniciou com os dois acidentes ou incidentes que aconteceram com as duas barragens de mineração, Mariana e depois Brumadinho, e que, claro, foram situações trágicas com muitas vítimas e que nós lamentamos, obviamente, e nos trouxe aqui que trouxe, na verdade, preocupações na sociedade em relação aos empreendimentos do setor elétrico. As barragens, e aí o Matheus também abordou de alguma forma esse ponto, que as barragens do setor elétrico se diferenciam das barragens de mineração. Então, a nova lei e agora a nova regulamentação da ANEL, ela coloca o problema sob essa perspectiva também. As barragens do setor elétrico têm características que são diferentes e precisam ser tratadas também de forma diferente em relação às barragens do setor de mineração. E isso está posto não só na lei 14.066, como também agora trazido para a regulamentação da ANEL. Bem, feita essa apresentação do Matheus, eu indago aqui também ao superintendente Alessandro, ao superintendente Gentil, se gostariam de fazer alguma observação antes de nós passarmos para as apresentações do público. Bom dia, diretor Elber, obrigado. Bom dia a todos que nos acompanham. Não, diretor Elber, eu acho que nós temos ainda uma audiência pública longa, estamos aqui com interesse em ouvir as contribuições, eu não teria nenhum acréscimo à fala do Matheus, não. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, doutor Elber. Também da mesma forma, acho que o contexto já foi dado aí para nós iniciarmos a parte de ouvir a sociedade e os expositores ao longo dessa audiência pública. Ok, obrigado, Alessandro, obrigado, Gentil, e, de fato, como foi lembrado por ambos, a audiência pública é o objetivo fundamental em nós ouvirmos as contribuições da sociedade. E eu fui informado aqui pela pela nossa equipe, que nós temos um conjunto aqui de inscritos para as exposições e nós vamos passar, então, de imediato para a representante de Furnas, a Alessandra Valim. Então, peço que seja também transmitido a apresentação e a contribuição de Furnas nesse processo, por favor. e apostos para resolver esse probleminha, acho que nós estamos encontrando alguns problemas aqui na transmissão. O time está muito instável, diretor, é isso? É, temos, de vez em quando, acontece esse tipo de problema, mas será solucionado. Bom dia a todos, me chamo Alessandra Valim e represento Furnas Centrais Elétricas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os participantes dessa audiência pública e parabenizar a ANEL por, mais uma vez, promover a ampla participação da sociedade. Agradeço a oportunidade de trazer as contribuições de Furnas para este assunto que é de grande relevância para o setor. Inicio destacando nossas contribuições ao artigo 2º que trata das definições. Quanto à extensão das AES, sugerimos o uso de critério objetivo de 10 km ou 30 minutos, conforme regulamentação europeia. Essa proposta visa fornecer uma padronização mínima para os empreendedores e agentes de defesa civil ter uma referência para elaborar e validar os seus estudos e caminhar no sentido de padronizar os critérios com a ANA. Já quanto à definição de mapa de inundação, entendemos que o PAE deve conter um único cenário de ruptura a ser entregue para a defesa civil, pois a entrega de múltiplos cenários tende a dificultar o uso do documento. Este cenário deve ser o pior cenário de rompimento que contempla o maior impacto no Vale de Jusante. Quanto ao artigo 6º, que trata do estudo de rompimento e propagação da onda, a proposta apresentada pelo órgão traz dificuldades com relação à responsabilidade técnica pelos estudos e também impacta nos estudos já realizados, podendo trazer grande morosidade no processo de implantação do PAE. Por esse motivo, sugerimos que o empreendedor da usina de montante avalie se o reservatório de Jusante possui capacidade de amortecimento, definindo o critério de parada de estudo. Adicionalmente, caso sejam necessários estudos de cascata, sugerimos que estes sejam coordenados por agentes específicos, tais como a ANA, Comitê de Bacias ou a ANS. Furnes entende que o prazo de seis meses é inexequível diante da complexidade do estudo e da interação entre os agentes. Por esse motivo, sugere que o prazo constante no artigo 7º seja revisado para 60 meses. Como a maior parte das recomendações realizadas nos relatórios de inspeção são relativas a questões rotineiras de manutenção ou anomalias que não comprometem a segurança da barragem, a obrigatoriedade de expulação de prazos deve ser restrita às anomalias que possam comprometer a segurança do empreendimento, evitando-se, dessa forma, interferência em planejamentos operacionais e rotineiros. Destacamos que os exercícios práticos demandam a participação ativa da população e empresas situadas nasais. O aumento da frequência desses simulados pode reduzir a participação dos envolvidos, o que vai na contramão do objetivo desse serviço. Uma periodicidade menos intensa como cinco anos e alinhada com a proposta da ANA gera um impacto menor nas atividades das pessoas e empresas, possibilitando maior participação dos envolvidos. sugerimos a exclusão do artigo 13, parágrafo 11, que trata da extensão dos elementos de autoproteção existentes nasais para as ESS, pois entendemos que é necessário que se defina de forma objetiva o critério de tempestividade de atuação da defesa civil, uma vez que termos vagos e abertos geram insegurança jurídica, além de induzir interpretações indevidas de transferência de obrigações e responsabilidade da defesa civil para o empreendedor. No que se refere às infrações e penalidades, consideramos que a aplicação da sanção administrativa deve passar necessariamente pela fase de dosimetria. Destacamos que o percentual de 12% estabelecido para as multas do tipo 3 fere a lei 9.427, de 96, em seu artigo terceiro, inciso 10, limita a competência da ANEL ao máximo de 2%. Quanto ao artigo 17i, parágrafos 1º e 3º, os mesmos estipulam tipos sancionadores bastante semelhantes, trazendo incertezas quanto à classificação da conduta infracional do agente. Apenas para exemplificar, podemos citar que deixar de manter informações relativas à barragem atualizadas configura a multa do grupo 1 e deixar de atualizar os documentos configura a multa do grupo 2. Isso consideraria ao fiscalizador uma discricionalidade exacerbada e ofenderia a segurança jurídico-regulatória esperada da norma a ser editada pela ANEL. Por fim, sugerimos que seja criada a norma de transição com tempo razoável para que os agentes consigam se adaptar e cumprir as novas regras. Finalizo e agradeço mais uma vez a oportunidade. Bem, eu agradeço a contribuição de Furnos e passo de imediato para a contribuição da Helera, da empresa Helera, que será realizada por Pablo Ribeiro. Bom dia, meu nome é Pablo Ribeiro, venho apresentar as contribuições do grupo Helera Renováveis para a audiência pública 032 do ano último que trata do tema de segurança de barragem. Helera Renováveis possui atualmente 76 usinas em operação comercial que totalizam 1.900 megawatts por aqui instalado e mais 31 usinas em construção que totalizam mais 1.300 megawatts por aqui instalado. Dentre as usinas em operação do grupo Helera está com as 43 usinas hidrelétricas distribuídas ao longo do país conforme ilustra o mapa ao lado. Isso comprova a capacidade do grupo Helera Renováveis no tema de segurança de barragem que será discutido nessa apresentação. A apresentação é dividida em quatro grandes grupos. O primeiro deles é o prazo da equação dos planos existentes, a delimitação das áreas, a atuação da defesa civil na CSS e o tratamento adequado das penalidades. A elaboração e implantação dos planos do PSB e PAI é um processo longo que envolve diversas etapas serem cumpridos serem cumpridos pelo empreendedor. A primeira grande macroetapa é a fase de elaboração dos documentos que leva em torno de nove meses e a segunda macroetapa é a implantação desses planos que leva de dez meses ou mais. Isso considerando um único empreendimento. Se analisarmos mais de um empreendimento esses casos tendem a se dilatar porque há poucas empresas capacitadas no mercado para prestar esse serviço. Assim, entendemos que é razoável que se preveja prazos de adequação e implantação após a realização 696 que sejam proporcionais ao número de usinas do grupo econômico. Apresentamos aqui então uma proposta de prazos para a macrofase adequação dos documentos e a segunda macrofase implantação dos planos. O segundo tema é a delimitação das áreas. de conhecimento a resolução 696 não trouxe a descrição sobre a delimitação das áreas. Então, a maioria dos empreendimentos elétricos adotou a definição trazida pela resolução ANA 236 na inauguração dos seus documentos pais do PSB. Esses documentos foram objetos de fiscalização pela ANEL e por as agências estaduais bem como só de conhecimento das defesas civis. Então, entende-se que são documentos que até onde se sabe não foram questionados pelos agentes reguladores ou pelas defesas civis. Sendo assim, sugerimos que a incorporação desse critério objetivo de delimitação nasais deve ser realizada, visto que é de grande importância para a segurança jurídica e regulatória dos empreendimentos, além do que já ser uma delimitação que na prática existe. que está se discutindo aqui é a sua regulamentação de um fato que já é conhecido por essa agência. Dessa forma, propomos, então, a inclusão do texto abaixo, onde as agências ficam sendo limitadas, a distância percorrida pela unidação a partir da barragem não decorrer de 30 minutos ou 10 quilômetros, o que for menor. No que trata da extensão da atuação do empreendedor aos locais habitados das ESS quando a defesa civil não puder atuar tempestivamente, trazemos aqui que a lei 12.608 de 2012 já dispõe sobre critérios e competências dos municípios, dos estados e da União em última instância. Então, entendemos que a regulamentação que se disposta pela ANEL na revisão da 696 deve prever critérios objetivos alinhados com a lei 12.608. Então, caso não haja cumprimento desse dispositivo da lei pelo município, pelo estado ou pela União, propomos que o empreendedor seja responsável pela extensão da sua atuação sobre a ESS pelo prazo máximo de um ano quando o município requerir que não possui defesa civil, limitada a distância percorrida pela longinuação a partir da barragem durante um período de uma hora ou 20 quilômetros, o que for menor. Por fim, falam-se aqui do tratamento adequado das penalidades. A resolução 696 traz em sua revisão novas penalidades administrativas relativas à segurança de barragem. Ocorre que a resolução 846 também trata de penalidades administrativas relativas à segurança de barragem. Sendo assim, sugerimos que as penalidades administrativas sejam condensadas em um único normativo. Por fim, observamos também que a revisão da 696 traz penalidades superiores ao patamar de 2% estabelecidos pela lei 9427 de 96. Então, assim, entendemos que a versão final da revisão da 696 deve observar esse limite imposto pela legislação. Agradeço aqui a disponibilidade e a atenção dos senhores. Obrigado. Bem, agradeço também a contribuição da Helera Renováveis que foi na pessoa do Pablo Ribeiro e passo de imediato as contribuições da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica a BRAG será realizada por Ivan Carneiro e Luiz Gustavo. Por favor, peço também a nossa equipe técnica que faça a transmissão da apresentação. ...da BRAG para audiência pública NEL número... ...da BRAG para audiência pública NEL número 32 de 2021 fruto de trabalhos realizados nos grupos de trabalho da BRAG. Meu nome é Ivan Carneiro e estou representando o grupo de trabalho de recursos hídricos. A consulta pública apresenta no seu artigo 2º alguns conceitos e definições para fins de aplicação da resolução. O nono item traz o conceito de ZAS, zona de alto salvamento, como sendo o trecho de vales usantes da barragem no qual não haja tempo suficiente para intervenção da autoridade competente em situação de emergência. Contudo a BRAG entende que assim como tem sido feito por outra agência setorial relacionada ao tema, deve se definir de forma clara o que caracteriza essa região, a ausência de definição objetiva da metodologia para estabelecer a ZAS pode gerar insegurança jurídica para a ação de barragens do setor. Assim, a redação sugerida tem como objetivo definir a ZAS como sendo a região do vale ajustante da barragem e que se considera que os avisos da população são de responsabilidade do empreendedor devendo se adotar no mínimo a distância que corresponda a um tempo de chegada de onda de inundação igual a 30 minutos ou 10 quilômetros. Outro ponto importante que deve trabalhar se refere ao artigo 13º que fala sobre o plano de ação de emergência em especial por exemplo define que o pai deve ser elaborado e assinado pelo responsável técnico com manifestação de ciência do representante do empreendedor ouvindo os órgãos de proteção e defesa civil e os representantes da população da área potencialmente afetada. A abragem concorda com a responsabilidade técnica do profissional que elabora o documento mas entende que não deve se restringir àquele responsável pelo empreendimento uma vez que o estudo pode ser realizado por um profissional contratado competente conforme atribuições do confeio. Ainda neste item o relacionamento com a defesa civil e representantes da população são realmente imprescindíveis mas deve se limitar à interação que existe entre o pai e o plancão do município não devendo se sobrepor aos demais temas inerentes à confecção dos planos de ação de emergência. O parágrafo sexto aborda as ações necessárias que devem existir para novas usinas definindo a interação entre a comunidade e o empreendedor para a operacionalização do pai. A abragem entende que este relacionamento é fundamental para a execução das medidas preventivas previstas no pai contudo deve-se respeitar as atribuições e responsabilidades da defesa civil definidas na lei 12.618 de 2012 até mesmo para garantir a legitimidade das ações deste organismo de proteção perante a população e a sua efetividade em uma situação de emergência conforme descritas na referida lei. O parágrafo sétimo dispõe sobre o sistema de alerta. Nossa contribuição está em linha com o que já está contido na 12.334 reforçando a possibilidade de utilização além de sirenes mas também de soluções tecnológicas de maior eficácia em situações de alerta e emergência pois já temos hoje no mercado para algumas situações mecanismos bem mais eficientes. Outro importante conceito que se deve trabalhar quando se fala de sistema de alerta para as as é garantir que esses contemplem apenas as áreas em que abre a feitoria. Isso porque a efetividade de um alerta em situações de emergência requer uma cadeia de ações por parte da população dentre elas o conhecimento das rotas de fuga e o treinamento para evacuação que acontecerá nos simulados. Não faz sentido instalar mecanismo de alerta em região não habitada pensando em uma população flutuante pois é necessário que as pessoas que recebem o sinal de alerta saibam o que fazer para se autosalvar não bastando apenas a necessidade do exercício prático de simulação de situação de emergência definindo então uma frequência anual para sua realização. Do ponto de vista da BRANJ é que existem diversos outros mecanismos alternativos que testam e validam a cadeia de gestão de emergência e que esse sim pode atender a uma periodicidade anual. A realização de exercício prático com a população pode respeitar uma periodicidade maior de cinco anos conforme o entendimento de outras agências setoriais. Outro ponto importante que merece ser tratado se refere à extensão dos elementos de alta proteção existentes nas as para a zona de segurança secundária, as ESS. Trabalhado no parágrafo 11º. Como definimos inicialmente, a ASA é a região em que a intervenção das autoridades competentes fica comprometida por não haver tempo suficiente para as ações de proteção em situação de emergência. Nossa proposta é que haja uma comprovação técnica por parte da Defesa Civil contra a impossibilidade de atuação das ESS, levando em conta o estudo do ambreito, o tempo de viagem da onda e as ações necessárias para salvaguardar a população numa situação crítica de emergência. Outra sugestão que nós temos antes de me apresentando, meu nome é Luiz Gustavo Vestim, eu sou representante aqui do Grupo de Trabalho de Segurança de Barragens da Abraje. Outro item que identificamos como necessário e relevante uma contribuição seria o artigo 9, que trata da inspeção regular de segurança, em específico no seu parágrafo 2º, 5º, A. Neste parágrafo, nós é solicitada uma declaração da condição de estabilidade da barragemã, demonstrada por meio de cálculo de estabilidade e fator de segurança. A Abraje entende que essa declaração, como parte de uma inspeção regular de segurança, ela não é aplicada, uma vez que essas inspeções são realizadas anualmente, portanto, com uma frequência grande, e a declaração da condição de estabilidade requer aí uma alteração do projeto e dos carregamentos previstos do projeto. Essa declaração, a Abraje entende que ela é aplicável à barragem de mineração, que de um ano para o outro, ou de uma inspeção para a outra, ela aumenta, ela tem maior carregamento e ela muda o seu projeto, portanto, é necessário refazer esses cálculos e definir ou redefinir os fatores de segurança. Numa barragem de acumulação de água, essa revisão do projeto não é feita a cada inspeção, portanto, não é feita a cada ano. Ela é feita ou pode ser feita segundo a própria resolução e a própria lei durante a revisão periódica de segurança, que é previsto no artigo 5º, onde, em seu inciso 7, ela diz que há uma obrigação da revisão periódica avaliar as condições de estabilidade global das estruturas mediante cálculo de estabilidade estrutural geotécnico para verificação dos coeficientes e fatores de segurança nos termos dos critérios padronizados por norma eletrobrás ou norma técnica aplicável. Assim, a Abragem entende que, em caso de declaração de estabilidade, ela só se aplica à revisão periódica de segurança ou a uma alteração de projeto, uma vez que as barragens de acumulação de água não alteram o seu projeto com tamanho e frequência. É algo que não é normal você fazer essa alteração de projeto ao longo da sua vida útil. É algo excepcional. Então, deve ser feito só nesses dois casos. Assim, finalizamos as contribuições de sustentação oral da Abragem na agência pública 32 de 21. Muito obrigado. Agradeço a contribuição da Abragem, realizada por Ivan e Luiz Gustavo, e passo de imediato a contribuição da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, a Abragel, que será representada por Isabela Ramagem. Por favor, peço a nossa equipe que faça a transmissão da apresentação. a todos. Meu nome é Isabela Ramagem, sou assessora de assuntos jurídicos e regulatórios da Abragel, e em nome da Associação, agradeço a ANEEL, em nome do diretor-geral André Pepitone, pela oportunidade de falar em meio à audiência pública 32 de 2021, para tratar de um tema tão relevante para o setor elétrico, acerca da revisão da resolução normativa 696. Atualmente, o contexto é que temos a pendência de um decreto, resolução CNRH e portaria para fim de regulamentação da Lei 1466, os quais podem estabelecer conceitos, diretrizes e competências disciplinares adicionais à ANEEL relevantes. Vale constar que o setor elétrico brasileiro possui barragens sabidamente seguras e periodicamente fiscalizadas, 94,1% são de baixo risco, portanto, entendemos que essa minuta de revisão e de resolução deve vir para fortalecer as medidas preventivas e não repressivas por comandos e conceitos claros de modo a orientar os agentes do setor. Com relação à definição de ZAS, entendemos que um critério subjetivo ele traz insegurança jurídica e imprevisibilidade regulatória, além disso, não prever um mecanismo de solução de conflitos casuais de divergência entre defesa civil e empreendedores, pode acarretar ainda mais insegurança jurídica e regulatória e, portanto, sugerimos que seja adotado um critério objetivo amplamente utilizado no âmbito da ANA, BIT, resolução 2, 3, mês de 2017, o qual, frisa-se, não restringe a obrigação disposta na lei. Com relação às zonas de segurança secundárias e SS, entendemos que deve haver igualmente um critério objetivo específico de delimitação que observe a atuação tempestiva da defesa civil. Com relação à matriz de responsabilidades, entendemos que deve haver um limite objetivo da responsabilidade do empreendedor, considerando a culpa ou dolo desse, haja vista que esse não pode ser responsabilizado por danos causados em decorrência de ações de terceiros ou direto indiretamente do poder público. Portanto, sugerimos a revisão do artigo 18 da minuta de revisão de resolução para alterar esse independentemente da existência de culpa, delimitando a culpa ou dolo do agente para a imputação de responsabilidade do empreendedor. Com relação de novas exigências do pai, aqui elencamos algumas delas, observa-se especialmente que há muitas vezes o critério de comunicação e articulação com as defesas civis, prefeituras municipais e representantes da população, o que demanda tempo e custo adicional aos empreendedores, especialmente levando-se em consideração que muitos deles já fizeram com base na legislação anterior, medidas de segurança como, por exemplo, rota de fuga, inclusive já aprovadas pelas defesas civis e, portanto, esse prazo deve ser razoável para a adequação das novas exigências, considerando o número de empreendedores de titularidade do agente, a complexidade da mudança, observação e regulamentação via decreto e sugere-se, portanto, que esses prazos sejam estabelecidos vinculados ao número de barragens de cada grupo econômico via de artigo 7º da resolução. entendemos também sobre a matriz de classificação de riscos que a inserção de pontuação relacionada a equipamentos eletromecânicos de geração não contém relação com o tema de segurança de barragens, mas sim de geração propriamente dita. A inserção de pontuação para barragens das usantes com efeitos de cascata com pontuação alta deve ser revisado dado que deve-se ser estabelecido de um critério de definição e limite para a extensão da avaliação da existência ou não de um reservatório ajusante e também sugere-se que haja uma classificação de pouco significativo sobre o impacto ambiental tal como fez pela Ana. Questionamos como fica a matriz de classificação dado que o CNRH também regulamentará o tema sobre as penalidades. Entendemos que as multas devem respeitar os patamares normativos estipulados pela 846 especialmente levando-se em consideração os patamares de penalidade aqui a gente percebe o comparativo em que a minuta de revisão da resolução 696 ela compõe um 12% de multa para o grupo 3 enquanto que na 846 que estabelece diretrizes gerais para todas as penalidades grupo 5 até 2% entendemos que devem ser respeitados esses patamares e também unificado o tratamento das penalidades relacionadas especificamente à segurança de barragas quais as contribuições a Bragel agradece agradeço também as contribuições da Abragel realizadas trazidas aqui por Isabela Ramagem e peço que a gente passe de imediato as contribuições da Minas PCH que será realizada por Walter Pinheiro e peço também que a nossa equipe faça a transmissão das contribuições boa tarde a todos meu nome é Walter Pinheiro sou diretor da Minas PCH gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo e fazer algumas contribuições no âmbito dessa audiência pública 32021 a primeira proposta da ANEL aqui referente ao artigo primeiro altura do maciço medida do encontro do pé do talude de Jusante com nível do solo até a cristo do coroamento do barramento maior ou igual a 15 metros aqui a questão que nós apontamos como contribuição é melhor definir o termo nível do solo entendemos que o objetivo é estabelecer a altura de elevação da barragem a partir das condições do terreno natural antes das eventuais escavação para assentamento das estruturas colocamos aqui essa figura justamente para mostrar o que entendemos para fazer esse cálculo da altura do maciço que seria o terreno natural antes da escavação até a crista de coroamento nesse sentido fizemos a sugestão de redação para que a altura do maciço medida do encontro do pé do talude de Jusante com o nível do solo que entende-se como sendo o nível do terreno natural antes da implantação do maciço até a crista do coroamento do barramento maior ou igual a 15 metros o próximo ponto é o artigo 4º do parágrafo único da proposta ANEL que diz que para usinas novas classificação a que se refere o capítulo desse encaminhamento até 90 dias após o início das obras civis das estruturas aqui o que nós estamos contribuindo e solicitando é que esse marco de 90 dias na verdade seja transferido para após a execução do pai e também no momento em que as obras já vão estar adiantadas e a gente pode já ter feito algumas alterações de projeto no decorrer das escavações das estruturas que normalmente acontecem durante as obras então o formulário de segurança de barragem também só poderiam ser avaliados após o enchimento do reservatório assim sugere o deslocamento desse marco temporal para o período compatível com a segunda inspeção de segurança regular prevista no parágrafo terceiro do artigo 10 então a redação ficaria aqui para as usinas novas a classificação que se refere o capítulo deve ser encaminhada até o início da operação em teste da primeira unidade geradora após a segunda inspeção de segurança de regular prevista no parágrafo 10 do artigo 10 parágrafo terceiro artigo 10 a próxima sugestão é em relação a proposta do artigo 13 que trata da elaboração do pai que compete ao empreendedor devendo ser elaborado e assinado pelo resultado técnico com manifestação de ciência do representante do empreendedor ouvido os órgãos de proteção e defesa civil e os representantes da população da área potencialmente afetada e contemplar minimamente os dispositivos previstos no artigo 12 da lei 12.384 de 20 de setembro de 2020 aqui mais uma vez é só uma contribuição em relação a representantes da população e também deixar claro que a limitação de abrangência aos moradores das EAS então nesse sentido a Minas faz no artigo 13 a seguinte contribuição parágrafo 3 a elaboração do pai compete ao empreendedor devido ser elaborado assinado pelo resultado técnico com manifestação de ciência do representante do empreendedor ouvido os órgãos de proteção e defesa civil e os representantes da população da zona de auto salvamento e contemplar minimamente os motivos previstos no artigo 12 da lei 12.334 de 20 de setembro de 2020 fazemos aqui a próxima contribuição no artigo 13 parágrafo 6 para as usinas novas o empreendedor deverá iniciar antes do primeiro enchimento do reservatório da barragem elaborar e implementar a operacionalização do pai e realizar reuniões com as comunidades para apresentação do plano e execução das medidas preventivas nele prevista em trabalho conjunto com as prefeituras municipais e o órgão de defesa do consumo civil a realização das reuniões pelo empreendedor para apresentação do pai deve ser realizada na ZAS na ZSS deverá ser realizada pelas prefeituras e órgãos de proteção e defesa civil no âmbito do plan com então a nossa redação é para incluir que essa realização são referentes comunidades presentes na ZAS por fim solicitar a exclusão da coluna onde trata de equipamentos de eletrometrante de geração que avalia grau de monitoramento de equipamento de geração de energia elétrica nós entendemos que essa redação não tem um relacionamento com os aspectos de segurança da barragem então achamos prudente que seja obrigado a todos e tenham um bom dia agradeço agradeço também as contribuições da Minas PCH que foram trazidas por Walter Pinheiro e passo de imediato as contribuições do escritório Bajo e Costa e Costa Filho será realizada por Lins Soares peço a nossa equipe portanto que promova a transmissão da apresentação senhoras e senhores boa tarde cumprimentando o senhor diretor relator e superintendente das áreas técnicas envolvidas a Bajo e Costa Filho veio apresentar algumas considerações a respeito da revisão da minuta de resolução 696 de 2015 objeto da presente audiência pública nossa contribuição a essa audiência pública consiste em uma contextualização normativa em considerações a respeito da pendência de regulamentação infralegal sobre a matriz de responsabilidade do empreendedor acerca das penalidades regulatórias e da necessidade de estipulação de um regime de transição para adequação às novas séries aqui trazemos uma breve contextualização das normas associadas à segurança de barragem em 2010 houve a edição da lei 12.334 que estabeleceu a política nacional de segurança de barragem a ANEL então editou a resolução 696 de 2015 que estabeleceu as regras de segurança para as barragens do setor elétrico fiscalizadas por ela em 2020 houve a edição de uma nova lei número 14066 que resultou do projeto de lei número 550 de 2009 essa lei trouxe uma série de mudanças bastante relevantes associadas ao tema incorporando inclusive diversas obrigações às atividades dos geradores de energia elétrica nesse diploma o legislador atribuiu aos órgãos fiscalizadores em virtude da expertise técnica desses órgãos competência para regulamentar dispositivos da nova legislação conferindo desde a idade normativa as regras associadas da segurança de barragens após a abertura da consulta público 82 que tem por objetivo a revisão da resolução normativa 696 de 2015 a ANEL permitiu aos agentes o envio de considerações específicas a respeito da minuta de resolução com relação a pendência de regulamentação infralegal assinalamos que de acordo com o relatório de mapeamento editado pelo conselho nacional de recursos hídricos a implementação dos objetivos da política nacional de segurança de barragens depende da edição de atos normativos adicionais dentre eles decreto resolução do próprio CNRH e portaria do Ministério de Desenvolvimento Regional no momento a edição desses atos está em andamento e pode impactar inclusive as normas a serem editadas pela ANEL demandando uma nova mudança na regulação no que concerne a matriz de responsabilidades a lei 14.066 traz um novo regime jurídico aplicado mediante a adoção da teoria do risco do negócio desse modo a fronteira de responsabilidade do empreendedor e dos demais órgãos envolvidos deve estar devidamente limitada em outras palavras os geradores não podem ser responsabilizados por atos praticados por terceiros ou que decorram direta ou indiretamente de atos praticados pelo poder público a discussão associada às penalidades também merece atenção devem ser observados os princípios relativos ao processo sancionador o limite legal estipulado na lei 94.27.96 e a necessidade de sistematização da regulação de modo que as regras sejam absolutamente claras os tipos infracionais ademais devem ser específicos em observância de segurança jurídico regulatória a atuação do regulador deve ser efetiva e buscar a regularização das inconformidades evitando eventuais incidentes e acidentes as barragens do setor elétrico como se sabe são eminentemente seguras e possuem particularidades relevantes que permitem ao regulador a busca por uma regulação responsiva e não puramente repressiva a aplicação das penalidades deve observar o contraditório ampla defesa os patamares legais especialmente o de 2% estabelecido na lei 9427 a necessária dosimetria e eventuais circunstâncias atenuantes além disso deve ser proporcional às circunstâncias da conduta infracional do agente culposa ou dolosa os percentuais previstos na minuta de resolução podem alcançar 12% e são muito superiores àqueles previstos na lei 9427 nesse particular destacamos que a procuradoria da ANEL inclusive defendeu que não houve derrogação dos dispositivos da lei 9427 pela lei 1466 quanto ao poder de polícia atribuído à ANEL razão pela qual entendemos que o limite de 2% deveria ser observado nos slides seguintes inserimos algumas sugestões de aprimoramento relacionadas aos percentuais incidentes sobre a base de cálculo das penalidades a majoração associada aos antecedentes e aos prazos previstos no artigo 17p da minuta de resolução ademais assinalamos que a resolução 846 prevê tipos infracionais relativos à segurança de barragens diante disso sugere-se que haja unificação do tratamento das penalidades referentes à segurança de barragens garantindo-se previsibilidade jurídico-regulatória aos agentes com relação à aplicação de multas associadas ao tema no mais destacamos a necessidade de estipulação de um regime de transição considerando as profundas e complexas obrigações atribuídas aos agentes os prazos de adequação nesse sentido devem ser proporcionais à particularidade de cada uma dessas exigências e observar o número de barragens de cada grupo econômico a partir de todo esse cenário Vagem Costa Filho postula que a matriz de risco atribuída ao empreendedor seja objetiva delimitando suas responsabilidades além disso que as penalidades regulatórias impostas na nova resolução observe os princípios relativos ao processo sancionador e o limite legal previsto na lei 942796 e por fim que seja definido um regime adequado de transição manifestamente compatível com a magnitude das mudanças impostas pela nova legislação obrigada eu agradeço as contribuições do escritório Vagem Costa Filho trazidas por Lee Soares e solicito que seja promovida a transmissão das contribuições da Brasil PCH será realizada por Roberto meu nome é Roberto Roberto Alves estou representando a Brasil PCH objetivo de contribuir com a audiência pública no meu 32 de 2021 que trata da revisão da resolução normativa 696 de 2015 o Brasil PCH implantou e opera desde 2008 13 pequenas centrais hidrelétricas em 4 estados da federação totalizando 291 megawatts de potência instalada inicialmente vamos abordar a definição da zona de autossalvamento ou ZAS entendemos que seja fundamental uma definição clara dos limites da ZAS nesse sentido estamos sugerindo a adoção do conceito definido pela ANA na resolução 236 de 2017 que define que a ZAS está limitada a menor distância entre a região percorrida pela onda de inundação no decorrer de 30 minutos ou 10 quilômetros da mesma forma que a ZAS as ZAS necessitam de uma limitação clara até porque é a base para o plan com a definição das ZAS deve estar em linha com a área de abrangência dos estudos definida nos artigos terceiro e sexto dessa minuta de resolução a área de abrangência dos estudos ela deve estar relacionada ao limite do efeito de ruptura ou ao reservatório de jusante o que acontecer primeiro para a definição desse limite do efeito de ruptura estamos trazendo um critério norte-americano que considera como consequência aceitável a sobrelevação incremental de inundação de até 60 centímetros em relação à área de abrangência dos estudos enquanto o parágrafo terceiro do artigo terceiro estabelece que a área de abrangência deverá compreender as barragens de jusante o parágrafo terceiro do artigo sexto limita o estudo até o reservatório da usina interna imediatamente a jusante inicialmente pode haver casos em que não haverá reservatório a jusante ademais a depender da distância do reservatório imediatamente a jusante a onda de rompimento já poderá estar amontecida antes de chegar nele assim sugerimos que a área de abrangência esteja limitada até onde houver efeito da ruptura ou o reservatório de jusante que ocorrer primeiro em linha com o que sugerimos anteriormente para as ESE esse slide apresenta a sugestão de redação para os parágrafos terceiros dos artigos terceiros e sextos em linha com a nossa sugestão de definição de área de abrangência o parágrafo terceiro do artigo sexto trouxe o regramento para os estudos em cascata entendemos que esse procedimento proposto pela ANEL introduz um risco regulatório significativo em segurança jurídica do ponto de vista de implantação do PAE até porque em vários momentos já houve aprovação e interação de efeitos civis definição de divulgação da abrangência dos impactos da zona de novos salvamento rotas de fuga instalação das sirenes e até mesmo simulados já foram realizados esse novo estudo poderá alterar substancialmente essas condições anteriormente estabelecidas ainda mais sem o estabelecimento de critérios e parâmetros claros e uniformes para a realização dos estudos de ruptura essa minuta dessa resolução 696 bem como a lei 14066 trouxeram uma série de ações e estudos que necessitam ser implementados executados ou até mesmo revisados nesse sentido estamos sugerindo seja estabelecido um prazo razoável para que os agentes se adequem às novas demandas estamos sugerindo que os prazos previstos no artigo sétimo dessa minuta de resolução sejam válidos para adequação ou dispostos nessas alterações de resolução estamos também sugerindo que seja ampliado o prazo para a adaptação das revisões periódicas de segurança para as unidades do tipo B que venha-se agora em 15 de 12 de 2022 haja visto que estão sendo definidos nessa minuta de resolução uma série de critérios até então não definidos no parágrafo no parágrafo 2º do artigo 9º produção detalhamento mínimo do que deve constar do relatório da ISR destacamos o item que fala sobre a declaração de condição de estabilidade da barragem demonstrada por meio de cálculo de estabilidade de fator de segurança não achamos razoável que esse cálculo de estabilidade seja realizado a cada relatório de inspeção que pode ser a cada seis meses ou a cada ano dependendo do tipo de classificação da barragem e a CER deve avaliar a condição de segurança da estrutura com base nas inspeções visuais e caso disponível no acompanhamento do comportamento da instrumentação considerando os estudos realizados no âmbito do projeto executivo ou eventuais revisões posteriores como por exemplo as periódicas de segurança o parágrafo 10 do artigo 13 trouxe uma frequência anual para a elaboração dos simulados de evacuação entendemos que essa realização desses exercícios deve ser conduzido pelos órgãos de proteção e defesa civil com base no plancom e com participação do empreendedor efetividade do simulado requer mobilização e estar relacionado ao engajamento e participação de pessoas para alcançar seus objetivos entendemos que o ideal é que cada defesa civil estabeleça em si o plancom a frequência tendo em vista a realidade local sobre o parágrafo 11 do artigo 13 entendemos que tal proposta não delimitar a extensão da área de atuação do empreendedor sobre as ISS resulta em segurança jurídica e imprevisibilidade regulatória julgamos que deve ser sim estabelecida uma fronteira de responsabilidade do empreendedor e das autoridades envolvidas evitando-se assim transferência de obrigações e responsabilização indevidas ao empreendedor em relação em relação a matriz de classificação de risco dando potencial apesar do item 23 do voto que acompanha o processo de abertura da consulta indicar que tais matrizes seriam discutidas no âmbito do CNRH a minuta foi além trouxe importantes alterações nos critérios para classificação de risco muito obrigado pela oportunidade de participar agradeço as contribuições da Brasil PCH trazidas por Roberto Alves peço que a nossa equipe faça a transmissão das contribuições da empresa TIAIA renováveis será realizada por Francisco Silva bom dia meu nome é Francisco Silva eu sou rede institucional e regulatório da TIAIA renováveis empresa que possui mais de 200 megas em PCHs e mais de 1 giga em projetos de energia eólica solar e PCH em expansão nós gostaríamos de inicialmente agradecer pela oportunidade que está sendo dada de nos manifestar no âmbito dessa audiência pública audiência pública 32 de 2022 e na figura do diretor Elvio nós gostaríamos de cumprimentar a todos os diretores presentes e também aos servidores da agência nós temos poucos pontos a trazer aqui na realidade nós estamos em acordo com os pontos que muito provavelmente ou já foram trazidos ou serão trazidos pela Abragel pela Associação Brasileira de Geração Limpa nós estamos em acordo com os pontos que foram levados que estão sendo levados pela Abragel e nós gostaríamos de reforçar mais três pontos que nós achamos bastante relevantes que exista atenção para esses pontos da parte da análise que vai ser feita pela agência o primeiro ponto que nós queremos trazer está relacionado à definição das zonas de amortecimento isso porque nós entendemos que o ideal é que existam critérios objetivos para esse tipo de definição isso porque quando se deixa sob a subjetividade o que entendemos é que além de você gerar uma insegurança jurídica e regulatória para os investidores que entrarão nos negócios relacionados a essas usinas e a essas barragens você também acaba gerando ineficiência econômica obviamente o gerador qualquer tipo de incerteza ele precifica e ele precifica mal por ser incerteza por ser algo que não está sobre o nível de gerência dele muitas vezes ele acaba precificando mal por isso nós achamos muito importante que haja uma definição clara e objetiva sobre quais devem ser os limites ali envolvidos nas zonas de amortecimento para isso até nos recordamos da resolução 237 236 perdão de 2017 da agência nacional de águas que traz efetivamente um critério objetivo para tratativa das zonas de autossalvamento então nós acreditamos que algo na mesma linha do que já é previsto ali na resolução da ANA seria mais adequado outro ponto que nós entendemos como importante a ser tratado pela ANEL é com relação às penalidades já existe uma resolução atualmente que trata de penalidades nós tivemos há pouco tempo um processo de consolidação de todas as resoluções tratando sobre penalidades sobre o mesmo assunto e esse processo de consolidação é muito positivo por isso nós reforçamos que as penalidades envolvidas nesse novo regramento elas devem estar em linha com aquilo que é proposto dentro da resolução normativa 846 inclusive com relação aos limites propostos na resolução 846 que obedecem os limites estabelecidos em lei é por isso que nós entendemos que é muito importante que as definições relacionadas a penalidades estejam em uma única resolução e obviamente seria a resolução 846 e por fim nós reforçamos o pedido que eu tenho certeza que vários agentes estão colocando no âmbito dessa audiência pública para que haja prazo de transição ou seja aquele período em que os agentes eles poderiam se adequar e que esse prazo obviamente ele seja razoável que ele seja até de certa forma consensado entre os agentes nós devemos encaminhar contribuições com sugestões desses prazos então que hajam prazos consensados para se haver uma transição para que os agentes estejam adequados à previsão imposta colocada pela lei e também regulamentada posteriormente por essa resolução que vai sair desse processo então é reforçar esse ponto da necessidade de um período de transição para que isso seja feito pelos agentes eu agradeço imensamente pela oportunidade que nos foi dada e eram esses os pontos que a Tiaia tinha pra trazer no âmbito dessa audiência pública agradeço também as contribuições da empresa Tiaia renováveis trazidas por Francisco Silva e peço a nossa equipe que proceda também a transmissão das contribuições da empresa Sileia participações que será realizada por Luiz Fernando Filho Saudações a todos inicialmente cumprimento a SFG e a CRG bem como o doutor Elvio que nos proporcionou a oportunidade de nos pronunciarmos nessa audiência pública 032 para tratar do tema tão relevante para a sociedade assim como cumprimento os demais membros dessa agência em nome do doutor André Pipetone na semana que a tragédia de Brumadinho completa 6 anos evento que impulsionou a legislação e as normas que agora discutimos é fundamental destacar que embora a lei 12.334 lá de 2010 modificada pela lei 14.066 de 2020 não faça distinção entre os vários tipos de barragem é inegável que há diferenças significativas entre barragens de altinhamento característica do setor de mineração e com volume variável e as barragens de hidrelétricas fundadas diretamente na rocha do solo e que tem como principal característica a solidez a estabilidade de suas estruturas civis de contenção com volume de reservatório fixo ao longo de toda a concessão é necessário fazer essa ressalva para deixar claro desde o princípio que apesar da lei não ter feito distinção entre elas é dever desta agência regulamentar as obrigações de forma proporcional a cada situação e levando em consideração as características físicas de cada uma sobre as contribuições destacaremos aqui apenas alguns pontos que merecem maior destaque o restante será tratado na nossa contribuição por escrito o primeiro ponto é a necessidade de uma definição clara entre zona de autossalvamento e zona de segurança secundária por serem conceitos que potencialmente sejam penalização e responsabilização em casos de sinistro é fundamental que essa agência deixe claro e inequívoco até onde vai uma zona e o que compõe a outra isso é fundamental para dar segurança jurídica para os investimentos e estudos que serão elaborados no PAI evitando posteriormente que haja discussão de responsabilidade entre envolvidos o próximo ponto é a definição de responsável técnico novamente uma dubiedade na redação do parágrafo 5º do artigo 8º da lei 12.364 o inciso 8º do artigo 2º da resolução 986 696 e o artigo 6º da mesma resolução o responsável técnico é uma pessoa ou uma equipe multifuncional essa pessoa figura como responsável de um estudo ou deve elaborar pessoalmente o que não é factível haja vista a complexidade do estudo nesses pontos devem ser devidamente esclarecidos na norma da estrutura normativa de forma a deixar claro o que se espera do empreendedor o próximo tema é sobre os estudos em cascata forma de rateio prazos critérios eventos que exigem revisão que não estão suficientemente claros na proposta outro ponto é onerar desnecessariamente as atividades de barragens hidrelétricas e a necessidade de emissão e declaração de estabilidade de inspeção anual conforme dito anteriormente não faz sentido algum para as barragens hidrelétricas com a frequência proposta a sugestão que se trabalhe com uma periodicidade maior caso não haja eventos uma revisão periódica por exemplo pois o desconhecimento de todos é largamente testada a estabilidade deste tipo de barragem em detrimento das barragens de rejeitos que usam métodos de altamento por último ponto a ser destacado é o parágrafo terceiro do artigo 13 da resolução 696 a obrigação de participação durante a elaboração do pai das defesas civis e dos representantes da população ora é de conhecimento de todos que essas barragens as hidrelétricas normalmente ficam no interior do país onde você não possui uma estrutura pública grande onde muitas vezes a defesa civil é composta por uma pessoa que não tem preparo e não tem treinamento da mesma forma não está claro quem são esses representantes da população são representantes como dados políticos são representantes religiosos são representantes da associação o que confere essa representatividade novamente aqui nós temos um conceito vago que gera insegurança jurídica para que o empreendedor possa cumprir essas obrigações dentro certo de estar atendendo a demanda legal finaliza essa participação com mais uma ressalva a ser observada por essa agência da mesma forma que é necessário observar a diferença das barragens de hidrelétricas e as barragens de mineração é igualmente necessário observar que dentro da autonomia regulatória da ANEL há diferentes tipos de agentes há concessionários autorizatários e permissionários que além de possuírem realidades técnicas econômicas totalmente distintas também possuem características jurídicas distintas esta diferenciação não apenas pode mas deve ser observada na elaboração da matriz de responsabilidade de forma a equilibrar as contribuições desses diferentes agentes pressupor que são todos iguais na regulamentação é desequilibrar as obrigações logo no primeiro passo rumo à execução da lei muito obrigado pela atenção e tenha um ótimo dia também agradeço as contribuições da empresa Cileia participações trazidas por Luiz Fernando Filho solicito que seja transmitida então as contribuições da empresa Geral West que será realizada por Priscila Pessini bom dia a todos meu nome é Priscila Pessini estou representando a Geral West vou apresentar algumas sugestões e proposições para a revisão da proposta de alteração da redação da resolução normativa ANEL 696 de 2015 então vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação breve com algumas sugestões e contribuições da Geral West então algumas das contribuições aqui no artigo primeiro e segundo consistem em inclusão ou alteração de algum trecho da própria redação para que essas definições e a parte de classificação dos barragens fiquem mais claras e que não haja espaço para ambiguidade e interpretação errônea esse material vai estar disponível para a ANEL posteriormente analisar o que é cabível e o que não é cabível nessa revisão da resolução gostaria de dar destaque aqui para o artigo segundo em que aborda a definição de responsável técnico a sugestão do empreendedor é que seja abordada também a definição de responsável pela segurança da barragem que é identificada no formulário de segurança de barragem no campo empreendedor que não necessariamente é o mesmo responsável técnico e elabora o PAI o PSB e o ISR como consta ao longo do texto da resolução então que fique a sugestão aqui da abordagem mais clara que da definição de responsável pela segurança de barragem que isso não necessariamente é o mesmo responsável técnico ali pela elaboração dos estudos é outra sugestão e de grande importância para a implantação e elaboração do PAI é a definição mais clara da zona de alto salvamento o empreendedor traz aqui uma sugestão no texto em que essas asas devem ser delimitadas pela distância que corresponde a um tempo de chegada da onda de inundação igual a 30 minutos ou 10 quilômetros considerando então uma inundação decorrente da maior cheia ou como uma sugestão a considerar que a inundação decorrente da cheia causaria maior dano comparada com a planície de inundação natural no mesmo período de recorrência então não necessariamente nesse critério utilizar a planície de inundação da maior cheia do cenário mais catastrófico e sim do cenário que causa maior dano comparado com a planície de inundação natural que traz também uma definição de zona de segurança secundária a ser delimitada então pela área de amortecimento da onda de ruptura entre outras sugestões também abordadas pelo diretor gostaria de dar destaque também pela abrangência dos estudos de ruptura aqui a sugestão é que esse vá quando não há usina imediatamente ajusante que ele esteja delimitado então até onde não há mais efeito da onda de cheia para o pior cenário identificado de ruptura comparado com a planície de inundação natural para o mesmo período de recorrência ainda sobre abrangência dos estudos de ruptura sobre estudos de rompimento de cascata a sugestão do empreendedor é que deve se limitar ao critério de definição da abrangência desse estudo do trecho ajusante ou definição então de parâmetros menos conservadores para que não se ater à modelagem de um cenário catastrófico improvável em que se modela ali grandes quilômetros ajusante da barragem sem uma aplicação realmente de um cenário mais provável aqui no artigo nono sobre a inspeção de segurança regular a sugestão é que os prazos para as recomendadas serem atendidas fiquem restritos ali a anomalias com prioridade de importância alta pois outras anomalias que não tem menor importância elas podem ser executadas ali ao longo do ao longo do tempo sem prejuízo para a segurança da barragem e por fim a a Geroeste apresenta aqui em conjunto com outros empreendedores a definição ali uma sugestão de alteração da redação para a definição de nível normal atenção alerta e emergência agradecemos oportunidade de compartilhar algumas contribuições e sugestões e gostaríamos de estar à disposição caso necessário esclarecer algum algum ponto aqui apresentado muito obrigada a todos é bom agradeço também as contribuições da empresa Geroeste trazidas por Priscila Pessini e eu indago a nossa equipe técnica a nossa equipe que acompanha a audiência pública a Andressa e Fernanda se há outros inscritos para apresentar contribuições não diretor a gente não teve ninguém se inscrevendo para falar presencialmente ok então não havendo outros expositores inscritos eu informo que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública eles serão analisados pela agência e dada toda a atenção antes da tomada de decisão em relação a resolução que será publicada a norma que será publicada eu faço referência que a importância mais uma vez a importância da audiência pública das audiências públicas de um modo geral que são promovidas pela ANEL para a tomada de decisão e neste caso particular está demonstrada a importância que a sociedade dá ao tema segurança de barragem e a importância que a ANEL dá a esse tema nós tivemos dez empresas participando com contribuições nós percebemos aqui primeiro que há uma certa convergência em relação aos pontos que foram abordados quase que todas falaram tirando uma ou outra variação falaram de mais ou menos giraram as contribuições em torno de os mesmos temas então isso será considerado e avaliado criteriosamente detidamente pelas áreas responsáveis por essa norma no caso a nossa área de regulação da geração e de fiscalização da geração e todas giraram ali pelo que eu pude perceber em relação às AIS em relação à participação da defesa civil ao questão do rompimento e da propagação de ondas enfim todos se preocupando em relação à questão da segurança das pessoas que são aquelas que realmente são o alvo da nossa preocupação e o alvo da nossa resolução a segurança das pessoas que vivem em torno das barragens do setor elétrico nós tivemos ao longo também faço questão de registrar isso nós tivemos ao longo da nossa audiência pública uma participação de num determinado momento nós tínhamos 118 pessoas acompanhando a nossa audiência pública pelo YouTube a média de participação de acompanhamento pelo YouTube ficou em torno de 100 pessoas além das pessoas que acompanharam aqui internamente dentro da própria agência então eu faço essa referência por representar esse fato representa efetivamente a importância do tema que será discutido agora nas próximas semanas considerando as contribuições que vieram nesta audiência pública antes de encerrar eu indago também as duas superintendências que estão aqui participando ao gentil superintendente da regulação da geração e ao Alessandro superintendente da fiscalização dos serviços de geração se tem alguma observação final antes de encerrar obrigado doutor acho que você colocou de forma muito bem acertada que houve uma convergência nas contribuições e isso é importante do ponto de vista até da nossa análise entender que a sociedade e os agentes em geral tem as mesmas preocupações com relação a norma que pretende ser publicada e outro ponto também destacado importante a participação que nós tivemos hoje aqui especialmente o acompanhamento no youtube que demonstra uma preocupação dos agentes do setor elétrico com esse tema que é muito importante é um tema muito delicado para a sociedade como um todo para as pessoas que vivem nas áreas potencialmente afetadas e aqui fica demonstrado que os agentes do setor elétrico tem uma preocupação muito grande em ter uma regulação mais adequada possível para essa situação que se mostra com relação à afetação dessas pessoas acho que é isso agradecer imensamente todos que contribuíram todos que fizeram as exposições ao longo do dia e que se elas nós teremos um tempo aqui para sentar ler as contribuições rever os vídeos e fazer a melhor análise possível para o deslinde dessa resolução Obrigado Diretor Elvio pela SRG a gente agradece a você pela oportunidade não posso deixar também de registrar aqui um agradecimento especial a todos os expositores pela qualidade e pelo cuidado com as apresentações e com as informações acho que isso demonstra o engajamento do setor elétrico que historicamente é um segmento com muita densidade na discussão sobre segurança de barragem na verdade a gente é sem dúvida nenhuma um formador de conhecimento técnico e eu acho que essa nossa audiência pública demonstra isso o esforço da agência dos nossos agentes em produzirmos uma norma sustentável robusta para que a gente possa ter segurança nas nossas instalações então agradecer novamente e dizer que nós vamos nos estar dedicados nas próximas semanas para avaliarmos essas valiosas informações e dados compartilhados conosco Obrigado Obrigado Gentil Obrigado Alessandro também vou aqui agradecer a participação da Renata a participação da Fernanda também agradeço a participação do Matheus representando aqui a área de regulação da geração que fez uma apresentação mostrando os principais pontos que fazem parte dessa regulamentação agradecer a Fernanda Proença ao Gustavo de Araújo a Andressa Comeno que nos auxiliaram aqui na condução dos trabalhos dessa audiência ao Fabrício Damasceno Luiz Sérgio da Silva o Irã Rodrigues da equipe de áudio e vídeo que superaram faço aqui uma referência importante a competência dessa equipe que superou as dificuldades iniciais que tivemos para que a audiência pudesse transcorrer sem dificuldades também ao fotógrafo Daniel Gilmar Félix eu também quero relembrar aqui que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 82 como disse inicialmente e o prazo para contribuição ou contribuições segue até o dia 14 de fevereiro próximo mais informações elas estão disponíveis no site da ANEL www.anel.gov.br na área participação social nós agradecemos portanto na participação de todos que todas que acompanharam esta audiência agradeço também a participação e as contribuições que foram trazidas pelas empresas e declaro encerrada esta reunião virtual tenham todas e todos um bom dia e aí e aí e aí e aí E aí